Olá pessoal, boa tarde! Tudo bem com vocês? Hoje a Bia não veio, né? Mas olha, ela foi passear com os amigos! É muito bom ter amigos, não é? Vocês têm amigos? Hum, que delícia poder brincar com eles, ir ao parque, ao cinema, ver um filme em casa, muito bom! Hoje também vamos ouvir uma linda história da palavra de Deus sobre dois amigos. Vamos prestar atenção? Então, conta pra gente, Tia Mari! Beijo! Oi, crianças! Eu sou a Tia Marione e eu quero saber aí quem gosta de viajar. Eu amo viajar! Ir pra outros lugares, conhecer outras cidades, outros estados, até mesmo outros países. E vocês conseguem pensar alguns motivos que a gente tem pra sair da nossa cidade pra conhecer outros lugares? Bom, primeiro, a gente pode ir pra conhecer, pra descansar, pra ver lugares bonitos, pra passear com a família, com os amigos. A gente também pode ir pra estudar, pra fazer um intercâmbio em outra escolinha, aprender línguas diferentes, culturas diferentes. A gente também pode ir pra visitar, visitar algum parente, titia, vovó, vovô. A gente também pode sair da nossa cidade pra ser missionário. A gente pode ir pra outros lugares pra falar com outras pessoas sobre o amor de Deus. E também pra ajudar em suas necessidades. E isso justamente foi o que Paulo fez. Então, hoje, a gente vai aprender um pouquinho com um casal chamado Áquila e Priscila, que Paulo encontrou em uma das suas viagens missionárias. Então, eu quero que você acompanhe comigo agora na Palavra de Deus em Atos 18. E bom, a gente vai aprender hoje um pouquinho sobre generosidade e também hospitalidade. Vocês sabem o que isso significa? Vamos ver aqui na internet. O significado de generosidade é Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício a outra pessoa. E hospitalidade significa Virtude de quem sabe e quem ama acolher outra pessoa bem. Então, bom, pra começar a nossa história, que está lá em Atos 18, a gente vai falar um pouquinho sobre Paulo. Ele tinha acabado de sair de Atenas, vocês lembram? Só que lá, ele ficou muito abatido, muito triste. Sabe por quê? Porque as pessoas não quiseram dar ouvidos a ele. Então, ele pregava o Evangelho e as pessoas rejeitavam. Então, de lá, ele saiu e foi até a cidade de Corinto. Na cidade de Corinto, que ele encontrou esse casal muito especial, Áquila e Priscila. Eles eram judeus. Como eles eram judeus, eles tinham sido expulsos da sua cidade natal, que era a Itália. Mas, assim que eles conheceram Paulo, eles foram super acolhedores, foram muito hospitaleiros com ele. E eles ainda tinham muito em comum, porque além de eles amarem a palavra de Deus, eles também tinham a mesma profissão, vocês acreditam? Assim como Paulo, esse casal era vendedor de tendas. Então, eles tinham muita coisa em comum, logo fizeram uma amizade bem duradoura. Então, passaram-se os dias e todo sábado era costume de Paulo ir até a sinagoga. Vocês lembram o que é sinagoga? Sinagoga é onde os deuses iam para lá para adorar a Deus, para ouvir a palavra, para orar. Então, Paulo ia até lá para conversar com os judeus, com os gentios, e falar para eles sobre o amor de Deus, sobre Jesus Cristo, que havia vindo por amor da gente, de todos nós. E havia morrido por nós justamente para que a gente pudesse saber do amor dele por nós, que a gente pudesse se reconciliar com ele também. Então, Paulo pregava para eles, só que muitos deles também não queriam saber do que Paulo estava falando. Então, ele era ignorado, era rejeitado, com isso ele ia acabar desanimando, ficando chateado. Mas aí, nisso, Deus veio e falou com Paulo, não, 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 não desanime, muito pelo contrário, continue falando. Então, ele foi, perseverou e continuou falando a palavra. Então, dias se passaram, um tempinho se passou, e Paulo resolveu ir até Éfesus, outro lugar. E sabe quem acompanhou Paulo? Esse casal, a Áquila e Priscila. Então, eles três foram até Éfesus para que eles pudessem continuar o trabalho de evangelizar, falar do amor de Deus para aquelas pessoas que estavam ali. Mas Paulo não podia ficar muito tempo em Éfesus, então ele deixou o seu casal de amigos para que ele pudesse continuar o trabalho, e ele mesmo foi em direção a Cesaréia. Mas, voltando para esse casal, um dia eles encontraram com um homem chamado Apolo. Apolo conhecia muito da palavra de Deus, ele era muito inteligente, falava da palavra de Deus com muita alegria, com muito amor. Porém, ele só conhecia o Antigo Testamento, e também o que o João Batista havia falado sobre Jesus. Mas ele não sabia a história toda. Então, Priscila e Áquila, como eram um casal de Deus, eles falaram que ele, né, eles pensaram que ele tinha uma oportunidade de que eles poderiam ajudar Apolo. Então, eles foram, conversaram e mostraram para Apolo sobre Jesus. Falaram com ele sobre isso, e ele se converteu e assim sua família. Então, o que a gente pode aprender hoje sobre essa palavra? Bom, primeiro lugar, em que Deus te alegra muito quando a gente é generoso, quando a gente é hospitaleiro, quando a gente tem coisas para dividir, para repartir com outras pessoas. E não só a gente da nossa família, aos nossos amigos, mas a todo mundo. Deus se agrada quando a gente é hospitaleiro com todos, quando a gente se coloca no lugar do outro e também acolhe. Então, que a gente possa ser assim. Então, vamos praticar essa semana? Vamos procurar um colega ou um vizinho e repartir nosso brinquedo, repartir o nosso lanche, chamar para também repartir o nosso tempo, para conversar, para escutar. O que vocês acham? Então é isso, crianças. Essa foi a aula de hoje. E vamos orar para terminar. Paizinho, eu te agradeço muito pela vida de todas essas crianças, de todos os papais, de mamães, de todos os pais que estão ouvindo nesse momento essa aulinha, pai, que de fato a gente possa aprender com você sobre ser generoso, sobre ser hospitaleiro, pai, sobre a gente conseguir amar, pai, mais o outro, como o Senhor ama a gente. Então, é isso que eu te peço, pai, que o Senhor esteja com eles, nos proteja, pai, e tenha uma boa noite também. Em nome de Jesus, amém. Abre um aninho torto, morar numa casa torta, Andar com o caminho torto, sua vida era torta, Um dia um vizinho torto, a bebida é encontrada, E tudo aqui era torto, Jesus indiretou. Abre um aninho torto, morar numa casa torta, Andar com o caminho torto, sua vida era torta, Um dia um aninho torto, a bebida é encontrada, E tudo aqui era torto, Jesus indiretou. Tchau, pessoal! Olá, crianças, tudo bem? E a Nilda, o que será que aconteceu com ela? Nilda estava se aproximando o dia das missionárias irem para outra cidade para falar de Jesus para outras crianças. Nilda estava na sua rede, pensando, pensando, como seria esse dia. Ela não ficou muito feliz com essa notícia. Por quê? Porque através do encontro com as missionárias, Nilda teve, o seu coração ficou explodindo de alegria. Ela, vocês lembram que através das reuniões, Nilda conheceu Jesus? E foi através de quem? Das missionárias. Então, crianças, o missionário, ele é assim, O missionário é aquele servo de Deus que obedece a Jesus e vai aonde Jesus mandar. Nilda conheceu Jesus através de um trabalho missionário. E aí, Nilda, pensando, resolveu ir até as missionárias e conversar com elas pessoalmente. Nilda chamou as missionárias, a Eunice e a Elva, e falou, eu quero ser uma missionária. Eu quero trabalhar para Jesus. Eu quero ir com vocês, para onde vocês forem. E aí, a Eunice e a Elva conversaram com o Nilda e falaram, Nilda, você só tem 12 anos. Você não pode ir com a gente agora. Você tem uma família. Você precisa voltar para a sua casa. E Nilda falou, mas tudo que eu quero nesta vida é ser missionária. E aí, as missionárias, mais uma vez, conversaram com Nilda e explicaram. E falaram, Nilda, você pode ser uma missionária. Você não precisa crescer para ser missionária. Você pode ser missionária começando pela sua casa. Nilda, através do seu testemunho, Nilda, através do seu testemunho, a sua família, pode conhecer Jesus. E vocês, crianças? Na sua casa, vocês têm sido missionários e missionárias? Vocês têm falado de Jesus? Será que através do comportamento de vocês, a família de vocês, tem visto Jesus na vida de vocês? Vamos orar? Vamos pedir a Jesus para nos ajudar a ser testemunhas na nossa casa? Vamos pedir a Jesus para que vocês consigam falar de Jesus para o vovô, para a vovó, para o amigo, para o primo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado por esse momento e obrigado por aprender mais um pouco da sua palavra. Pai, fortalece o nosso coração para que a gente seja missionário na nossa casa. Pai, nos ajuda a testemunhar, a falar de Jesus para os nossos parentes, para os nossos familiares, para as pessoas que estão perto da gente. Pai, nos ajuda a falar do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo. Até o próximo domingo. Oi, crianças. Tudo bem? Eu sou a tia Camila. Esse é o tio Pedro. E hoje nós vamos cantar uma música que fala sobre dividir. Compartilhar o que nós temos. Que mesmo que para a gente pareça pouco, mas que nas mãos de Deus se torna muito. Ele pode fazer muito pela vida dos nossos irmãos. Que essa música abençoe muito o coraçãozinho de vocês. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Eu sou um menininho bem atento ouvindo a Jesus. Eu e mais cinco mil pessoas. Eu e mais cinco mil pessoas bem atentas ouvindo a Jesus. Que esquecemos até de comer. Mas de repente começou a anoitecer. E os discípulos sem saber o que fazer. E a multidão precisava comer. Eu era só um menininho carregando o meu lanchinho. Cinco pães e dois peixinhos. Era todo o meu lanchinho. E eu oferecia a Jesus. Ele orou, não chega e abençoou. Repartiu os peixinhos e os pães. E o milagre a Deus mostrou. Quando eu, quando eu divido. Eu não perco, eu não perco nada. Na verdade, todo mundo ganha. Que matemática maluque é essa? Que matemática maluque é essa? Eu era só um menininho carregando o meu lanchinho. Eu era só um menininho carregando o meu lanchinho. Cinco pães e dois peixinhos. Era todo o meu lanchinho. E eu oferecia a Jesus. Ele orou, não chega e abençoou. Repartiu os peixinhos e os pães. E o milagre a Deus mostrou. Quando eu, quando eu divido. Eu não perco, eu não perco, eu não perco nada. Na verdade, todo mundo ganha. Que matemática maluque é essa? Que matemática maluque é essa? Quando eu, quando eu divido. O amor, o amor se multiplica. Todo mundo, todo mundo sai do lucro. Matemática maluca é do bem. Matemática maluca é do bem. Eu era só um menininho que aprendeu uma grande lição. Ser bom, doce, fale muito a pênis. E a barriga e o coração. Tchau.